Uma das principais missões da Secretaria de Assistência Técnica e Defesa Agropecuária é justamente o serviço de assistência técnica e extensão rural em todos os municípios do Estado. Um dos meios de executar esse trabalho é justamente através da formação e qualificação de técnicos e agricultores familiares através de cursos, palestras e oficinas. Essa preparação é de responsabilidade da Diretoria de Pesquisa Agrícola, Experimentação e Gestão Ambiental. A coordenadora do núcleo, que é esse núcleo de pesquisa e experimentação, tem a sigla CEGERA. A doutora Maria Góes, ela diz que a escola tem o objetivo de atender técnicos, agricultores familiares e principalmente famílias agricultoras quilombolas dos povos tradicionais e originários. Diz que o CEGERA é essa ferramenta de transformação executado hoje pela SADA, o antigo EMATER. Ela diz que com o ano de execução das atividades, a coordenação já ofereceu mais de 20 cursos atendendo 400 famílias. Atualmente, são ofertados 41 cursos para produtores, 19 minicursos, além de palestras e oficinas e mais 15 cursos para técnicos em diversas áreas, desde fruticultura irrigada até a operação de maquinário agrícola. Atualmente, são ofertados 41 cursos para a operação de maquinário agrícola.